Vamos lá. Eu diria, primeiro, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu diria que, conforme você foi dizendo, veio me passando aquela frase clássica das dores e delícias de ser o que a gente é. Eu acho que o auditor vai passar por isso em algum momento. Tem uma trajetória a ser percorrida de começar ainda muito focado na norma, de começar muito preso aos requisitos, de ter dificuldade de enxergar o seu papel além desses requisitos. E aí, estudo, amadurecimento, entendimento do posicionamento da auditoria dentro do contexto da certificação e do sistema de gestão como um todo é o que vai te ajudar a passar por essa transição. Falando um pouco sobre o modelo da Templo, nessa jornada, tentando fazer um paralelo, eu não posso deixar de citar o Igor Fruniel, nosso CEO, que sempre que ele conta essa história, ele diz o seguinte, olha, eu passei por um período em que todo mundo dizia que eu era louco, inclusive o meu espelho, quando eu olhava para esse espelho e percebi que a gente estava fazendo uma primeira disrupção, que era fazer primeiro a consultoria no modelo remoto e logo em seguida a auditoria no modelo remoto, a gente costuma chamar carinhosamente lá de auditoria 4.0 dentro da Templo. Isso já foi uma primeira disrupção bastante importante, diferente do que talvez numa primeira impressão as pessoas possam imaginar, isso não consiste simplesmente em abrir um aplicativo como o Zoom ou como o Google Meet e simplesmente entrevistar pessoas, mas sim no desenvolvimento de uma plataforma que vem amadurecendo muito para poder digitalizar técnicas de auditoria que já eram e que já existiam antes desse modelo remoto. Então, hoje a gente é capaz de aplicar não só as entrevistas, análises documentais, análises de resultados, simulações de processos, fazer focus group, tudo isso dentro de uma plataforma totalmente desenhada para isso, criada exatamente para esse fim. Então, usamos sim plataformas de videoconferência em determinados momentos, claro, usamos, mas inclusive hoje dentro da plataforma nós temos um software de videoconferência integrado, ele é só uma parte, é só um dos elementos dessa auditoria. Então, nós saímos lá de trás, do começo da trajetória, de uma auditoria analógica, vamos dizer assim, de uma auditoria tradicional, presencial, para esse modelo remoto, e agora a nova disrupção que a gente traz para o mercado, esse novo reposicionamento da Templo, é trazer um olhar mais amplo para as auditorias, que passa por alguns pilares importantes. O primeiro deles é que a gente, quando a gente fala de validação, ela não esteja ligada diretamente e exclusivamente ao momento da auditoria. Então, a gente expande um pouco o horizonte temporal quando a gente fala da validação. Não é um evento único. Exato. Existe o evento da auditoria, ele faz parte de todo o processo, até porque a gente tem norma a seguir, e não só pela norma, é importante que isso fique bastante claro, a gente entende que a auditoria tem uma importância absolutamente relevante e não pode ser substituída dentro do sistema, mas o que a gente quer realmente é agregar novos pontos de vista. Então, existe um momento da auditoria, mas o cliente tem uma janela de validação, um tempo onde ele pode ser testado, onde o sistema de gestão vai ser testado, pelo nosso time de validação, para garantir que aquilo que foi padronizado, que aquilo que está normatizado dentro da companhia, está efetivamente entregando valor para as suas partes interessadas, como a norma chama. Legal. Isso é muito interessante. Eu queria que você explorasse até um pouco mais essa questão, em que tipo de atividades, ou como que isso seria possível um acesso às organizações. Mas o que a gente pensa assim, quando você imagina uma organização que já atua em plataformas online, já usa algum tipo de ferramenta, algum software e tudo mais, eu entendo que seja mais fácil você entrar nessa operação. Qualquer tipo de empresa pode receber esse tipo de validação, acho que isso fica mais difícil quando você tem uma operação presencial, por exemplo, uma operação manual. Como que vocês estão pensando nesse sentido? Até para o nosso público tangibilizar isso, para você dar um exemplo, uma auditoria de ISO 9001, qualidade. A boa parte do nosso público aqui é o gestor da qualidade, o consultor e tudo mais. Na prática, como que funcionaria esse processo de validation de vocês? Vamos lá. Primeiro, eu gosto muito de usar cenários análogos. Então, eu vou começar com a boca do funil bem ampla aqui, e vou fechar nesse nível que a tua pergunta traz aqui, para tentar conectar bem com o público. Quando a gente compra um carro, eu não sou um especialista em carros, não sou um adorador de carros como boa parte da população brasileira, mas a gente sabe que o carro passou pelo que a indústria automobilística chama do crash test. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, dá uma olhada no YouTube, por exemplo, você vai achar uma série de vídeos de crash test. Espera acabar o podcast aí. Bem lembrado. Que vão mostrar, por exemplo, que carro sofreu maior impacto dentro da cabine, ou não sofreu, e assim por diante. Se você for pesquisar um pouco sobre a indústria de desenvolvimento de software, você vai ver que uma das carreiras mais importantes que tem ali dentro são os hackers que fazem testes de invasão, que testam os sistemas de grandes companhias em relação às suas vulnerabilidades. Então, o que a gente procura trazer agora para o sistema de gestão é algo mais ou menos nessa linha. Vamos agora descer um nível, vamos tentar aterrissar um pouquinho, o que eu tentei trazer aqui foi o propósito da mudança, vamos tentar entender como a mudança acontece na prática. Trazendo um pouco para a prática, por mais que a empresa com quem a gente estiver trabalhando não seja digitalizada, vamos dizer assim, tem um primeiro ponto prático do processo de validação que nós, de certa forma, a digitalizamos. Nós entregamos para ela uma plataforma onde a gente consegue acompanhar a trajetória dela dentro do projeto como um todo. Então, mesmo que ela seja uma companhia analógica, ela já começa a dar um primeiro passo com uma digitalização com o próprio processo de validação. Dentro do nosso modelo de negócio, a gente tem uma fase importante de consultoria para as empresas que querem essa consultoria e, no caso dela contratar esse modelo completo, ela entra, então, na fase de validação. Esse modelo fica muito fácil para a gente trabalhar porque a gente viu a construção acontecendo, a gente sabe como funciona o sistema de gestão da qualidade, então a gente consegue captar quais são os elementos potencialmente mais vulneráveis para testar. A partir daí, a gente seleciona qual é o armamento adequado que nós vamos usar para testar esse sistema de gestão. Então, eu costumo dizer para o nosso time que nós temos que trabalhar com uma caixa de ferramentas do lado e ferramenta, principalmente quando a gente fala de gestão, eu costumo dizer que é uma armadilha muito grande porque... Vou abrir um parênteses aqui, né? A pessoa vê uma análise SWOT, rabisco uma análise SWOT e entende que tem um planejamento estratégico pronto. Você precisa entender o motivo daquela ferramenta, para que ela serve, como é que você usa. Então, voltando, fechando parênteses, voltando para a nossa prática, a gente tem uma certa caixa de ferramentas ali que passam por técnicas como validar canais de comunicação da empresa. Então, se eu abro uma queixa num canal de comunicação e eu tenho um processo desenhado junto à gestão da qualidade para atendimento a essa queixa, é importante que a gente entenda como foi o passo a passo, a condução que a empresa deu para aquela queixa. Eu posso fazer isso dentro do canal de comunicação da própria empresa, posso fazer isso dentro de um canal externo, como um reclame aqui, por exemplo. Eu posso fazer isso no que hoje está muito comum nas mídias digitais. E aí mesmo para empresas que não sejam tão digitalizadas, é importante esse tipo de ferramenta, esse tipo de técnica, porque a gente provoca um olhar para algo que, por mais que ela não queira participar, ela já está participando. O público, quando tem uma queixa a fazer, vai buscar um canal como esse. Se não, o canal oficial da empresa vai buscar o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o Google e assim por diante. Então, essa é uma das ferramentas que a gente tem na nossa caixa. Outra ferramenta que a gente costuma usar é, uma vez que a gente mapeou quais são as partes interessadas, vamos juntar essas partes interessadas e fazer uma entrevista com o grupo focal, entendendo se todos aqueles objetivos que a gente tinha com o sistema de gestão da qualidade estão sendo entregues para essas partes interessadas. Isso pode acontecer através de entrevista, como eu citei aqui com grupos focais, como pode acontecer através de pesquisas, que nós podemos enviar para eles, inclusive ao longo do ano inteiro, e não somente no período da auditoria. Então, aquilo que eu falei, expandir o horizonte temporal da auditoria. O que mais que a gente pode fazer ali? As simulações realmente de execução dos processos. Aí a gente depende um pouquinho mais da tecnologia e normalmente isso vai estar um pouco mais atrelado ao processo de auditoria. Mas a gente também faz fora do processo de auditoria. Isso consiste basicamente em conectar com o cliente e ver a operação dele rodando na prática e testar junto com o cliente, caso algo dê errado, quais seriam as alternativas que ele usaria na prática. Tchau, 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 tchau.